O presidente Jair Bolsonaro está neste momento com a equipe ministerial para mais uma reunião do Conselho de Governo. A repórter Luciana Colares de Holanda conta pra gente os detalhes. Luciana, bom dia. Oi Renata, bom dia pra você, bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. Essa reunião acontece periodicamente desde o início do governo do presidente Jair Bolsonaro. Participam todos os ministros, o vice-presidente Hamilton Mourão e claro o presidente Jair Bolsonaro que coordena esse Conselho de Governo. E nessa terça-feira o encontro é voltado às ações que vêm sendo desenvolvidas pelo governo federal para o enfrentamento da pandemia de coronavírus. O presidente abriu a reunião lamentando as mortes por Covid-19 no país, citou a OMS que ontem alegou que assintomáticos podem não transmitir o vírus e falou sobre o impacto desse anúncio nas medidas de isolamento social. Vamos ver. Foi noticiado ontem, também de forma não comprovada ainda, como nada é comprovado na questão do coronavírus, mas que a transmissão por parte de assintomáticos é praticamente zero. Então, isso vai dar muito debate e muitas lições serão tomadas. Então, com toda a certeza, isso pode sinalizar a abertura mais rápida do comércio e a extinção daquelas medidas restritivas. A reunião ainda está acontecendo lá no Palácio da Alvorada, a residência oficial do presidente da República. E o presidente Jair Bolsonaro, agora a gente vai ouvir um outro ponto, falou sobre o auxílio emergencial. Ele defendeu que todo brasileiro que tem direito ao benefício deve receber. Vamos ouvir. Os Correios assinou algo com o Ministério da Cidadania, o Onyx poderia rapidamente falar sobre isso depois. Aquelas pessoas que estão sob análise poderão ir agora nos Correios, de forma individual, obviamente, e tratar desse assunto, que nós queremos pagar todos aqueles que fazem jus a esse auxílio emergencial. A gente sabe que o recurso é pouco, mas, para quem perdeu tudo, R$ 600 sobrevive, ele passa por esse momento. Obrigado. Obrigado.